Eu tenho esperança O meu corpo santo O espaço atravessarei Irei me encontrar Nas nuvens do céu Com o meu Salvador Que dia glorioso Que encontro feliz Ó que grande festa Ali haverá Quando a igreja de Cristo Com o noivo Se encontrar Para sempre O pranto se acabará A morte também Não terá mais lugar Das dores daqui Sei que jamais Irei me lembrar Igreja querida Espera um pouquinho mais Sem nunca pensar Em desanimar As lutas são grandes Mas temos promessa do Pai Ali toda lágrima Dos seus olhos Que dia glorioso Que dia glorioso Que encontro feliz Ó que grande festa Ali haverá Quando a igreja de Cristo Com o noivo Se encontrar Para sempre O pranto se acabará A morte também Não terá mais lugar Das dores daqui Sei que jamais Irei me lembrar É e ee 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 E ee 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 ee济